Estamos chegando em Zacarias. Hoje é dia 31 de janeiro de 2024, é uma quarta-feira. Segundo o IBGE, em 2022 a cidade contava com 2.692 habitantes. Zacarias fica aproximadamente 525 quilômetros da capital de São Paulo e 62 quilômetros de Arassatuba. Tem como cidades vizinhas Buritama, Glicério, José Bonifácio, Penápolis, Planalto e Turiúba. O aniversário da cidade é no dia 12 de março. Atravessando aqui a ponte. Com o nosso rio Tietê, nosso rio Tietê limpo. História da cidade. O povoado começou com o mineiro, mas acabou se transformando na vila mais baiana das redondezas. Deu provas de ser uma terra arrojada, teve campo de pouso e um avião. Estamos falando de Zacarias, a cidade, e de Antônio Zacarias, mineiro de Passos, que aos 16 anos saiu de Minas Gerais, junto com a família, para tentar a vida em São Paulo. O pai, Zacarias Silvestre, agricultor, acomodou toda a família. O jovem Antônio, a mãe e mais seis irmãos. Num carro de boi, partiu para a cidade de São João Marinheiro, a 400 quilômetros de distância. Naquela época, nos anos 40, a viagem durou dias. Vivendo basicamente da terra, a família Zacarias mudou-se pouco tempo depois para uma área encravada entre Buritama, Planalto e São Jerônimo. Uma pequena vila que já desapareceu. Era o ano de 1941, e aquela área era só mato. Mas na beira do córrego da Ribada, onde se estabeleceu, tinha pasto para o gado e terra boa para o plantio de algodão. Além disso, já existia por lá uma grande fazenda, a Caturama, que tinha a imensidão de dois mil alqueiros, com uma grande área plantada e uma serraria em funcionamento. Antônio, o filho mais velho de seu Silvestre, ergueu a primeira casa, que existe até hoje na entrada da cidade. E logo deu o nome ao lugar de Zacarias, como uma justa homenagem à família pioneira, cujo precursor, o senhor Silvestre, ficou conhecido pela ajuda que dava aos moradores locais. Foi ele quem construiu a primeira igrejinha, uma igreja evangélica, que ele tratou de chamar de igreja independente. Hoje pertence à Congregação Cristã no Brasil. Em 1942, um ano depois de sua fundação, começaram a chegar legiões de baianos, interessados na agricultura e no trabalho na serraria da fazenda, de onde saía madeira para a construção das casas. E o que era um amontoado de gente e de pequeninas casas, acabou se transformando na Vila Zacarias, que virou distrito de Planalto em 24 de dezembro de 1948. Zacarias tinha um problema grave de acesso. Ficava a 13 quilômetros de Planalto e 14 quilômetros de Buritama. Não havia meios de transporte adequados, nem estradas em condições, onde poderiam ser encontrados, por exemplo, médico e farmácia. Ali, a jardineira só passava uma vez por dia. Não havia correio nem telefone. O povo de Zacarias resolveu esse problema de forma arrojada. Se por terra estava difícil, a solução tinha que vir do céu. Foi feito um campo de pouso e comprado um avião, o PP-RQB. Mas como ninguém sabia pilotar, foi contratado um piloto de outra cidade, que ia para Zacarias duas vezes por semana para dar aulas de pilotagem. Um Zacarias fundou a Vila, outro Zacarias, o Lourenço, décadas depois foi o líder do movimento pela emancipação do distrito. Zacarias foi emancipado em 5 de março de 1992. É uma cidade que eu estou bem curiosa. Você também está? Sim. Muito curiosos estamos aqui. E ela tem também festa típica, tem cavalgada. Tem o turismo náutico aqui no Rio Tietê, é uma cidade que dá para fazer muito turismo náutico, pesca. Nessa cidade aqui, chegando aqui pertinho da cidade de Zacarias, eu quero enviar abraços para a Selma Soares, o Tomé de Almeida e a Conceição, da capital de São Paulo, nossa amiga linda, Conceição, tão carinhosa com a gente. Abraços em todos vocês com muito amor, nossos seguidores, nossos amigos que estão sempre aí colocando mensagens e nos apoiando. Que Deus nos abençoe imensamente. Que o nosso Pai cuide dos seus lares, sempre. Aqui nós estamos já chegando na entrada da cidade. Eu já estou encantada com o verde. Aqui da cidade. Belíssimo. Aqui é Jesus Reina. Ali tem a Academia da Saúde. Acredito que seja o ginásio também, né? É. Tem o campo de futebol. Tem o campo de futebol. Aqui do lado já tem o recinto de festa do peão. Dá para ver a torre da igreja. Olha que legal. É verdade. Aqui a gente vê uma academia ao ar livre também, numa pracinha. Aqui é a casa da agricultura. Aqui a Câmara Municipal. Aqui tem uma choperia, rancho rural. Olha que legal. E bem do lado aqui, distribuidora de bebidas. Aqui fica o BS da cidade. Olha os passarinhos. Olha lá que legal o BS. Eu estou boba, assim, porque tudo bem organizado. O CRAS. Cuidado, né? Você vê o cuidado, né, Cleiton? Uhum. Bem organizadinha a cidade, né? Muito organizada. Teria de beleza. Aqui tem o Açaí. A Assembleia de Deus Ministério Madureira. O próximo Municipal. Olha, que legal. Prefeitura aqui da cidade de Zacarias. Grande. Letreiro. Eu amo o Zacarias de passar aqui do carro. Top. Muito bonito. Zacarias está de parabéns. Padaria Real. Igreja Presbiteriana. Igreja Presbiteriana. Igreja Presbiteriana Renovada. Aqui tem o hotel. Ambrú. Ou é Sambru? Algo assim. É Sambu. Aqui tem um posto. E aqui eles estão fazendo uma reforma, né? Já tem a placa diária. E a placa preta. Menino, mas tem tudo pertinho. Só um lugar perto aqui para filmar a placa preta. Que show de bola. Tieta é vivo. Terminal Rodoviário aqui da cidade de Zacarias. Aqui tem os quiosques. Banheiros também aqui. Se por acaso, em algum vídeo, algum vídeo, seja esse de Buritama de qualquer cidade, na região oeste ou noroeste, vocês observarem que está travando um pouquinho o vídeo, relevem, porque é o calor. Esse calor faz o celular travar um pouquinho. Mas aqui é top. Tem um mercado ali. Olha que interessante o carrinho do mercado. Que barato para levar a compra. Esse daqui é o supermercado Oliveira. Estamos bem aqui na praça da Igreja Matriz. A Negra ficou ali. Aqui tem o parquinho. E ali a Academia ao ar livre. Ali fica o Sebrae. Aqui o Salão Paroquial. Olha só a tranquilidade desses amiguinhos aqui. Oi, meu amor. Oi, menino lindo. Se a Ágata estivesse aqui, estaria se esbaldando. Olha o outro. Você acordou, rapaz? Foi? Acordou, menino? Olha lá, que bonzinho. Cadê esse garoto? Cadê? Cadê a Ágata para brincar? Cadê? Olha a situação. Nós estamos bem na frente da Igreja Matriz aqui da cidade. Passarinhos. Passarinhos. Casa do Papai Noel ali. Aquela tranquilidade. Olha o Cleiton. Está gostoso, né? Aquela tranquilidade. Não tem vontade de ir embora. Não dá, né? Tem uns pergolados aqui no meio. Olha lá que legal. Pergolados ali também. O coreto. Tem uma construção ali. E hoje o dia está bonito demais. Mas está aquele calor. 33 graus. Aqui tem um monumento em homenagem ao fundador da cidade. Antônio Zacarias nasceu na cidade de Monte Santos, estado de Minas Gerais, criado em Passos de Minas. E junto de seus familiares, todos apóstolos de um carro de boi, transporte comum para a época, cruzaram o rio, chegando a Terras Paulistas e se fixando em Marinheiro. Um vilarejo nas proximidades do município de Cardoso. Depois de algum tempo, ele próprio adquiriu 10 alqueires de terra aqui em nossa região. Onde mais tarde deu-se o início a um povoado formado principalmente por pequenos agricultores e diaristas rurais. Pessoas humildes e simples, onde nesse local mais tarde tornou-se uma vila. E ali continua a história. Olha lá que legal o monumento. Mostrar aqui mais perto para quem quiser ler na íntegra. Ao redor é bem interessante, porque tem aqui algumas figuras. Olha lá. O peixe, o pescador, aqui a cana-de-açúcar. Olha lá. Olha lá. E aqui, acredito que seria o algodão. Monumento ali. Muito bonito o monumento. Aqui tem uns banquinhos. Flores. Essa praça é muito linda. Bem bonita mesmo. A paróquia está aqui. A igreja matriz aqui da cidade. Olha lá. A igreja matriz aqui da cidade. O que significa, Cleiton? Cleiton? 11 horas, né? 11 horas? Cleiton está dormindo já. 11 horas, mas significa que está chegando perto do quê? Do meio-dia. Do meio-dia? É, chegando perto da hora da fome. Ah, eu também já estou com um pouquinho, já. Um pouquinho de fome. Como será que é aqui em Zacarias para almoço? Bora descobrir? Bora conhecer mais aqui da cidade. Pizzaria. Entrando aqui, a gente já vê a escola estadual. Antônio Teixeira, Dois Santos. Já de frente. E aí? Aqui é a polícia, delegacia de polícia aqui da cidade. Tanto faz fazer um tour, né, Cleiton? Fazer um tour aqui pela cidade para ver o que tem e como são as ruas. Passarinhos é o que não falta, né? Passam aqui na frente o tempo todo. Construção por aqui. Tem umas casinhas novas aí. É, então, eu estou achando que esse bairro aqui é um bairro novo. Vemos parar aqui perto de um bairro novo. Está vendo que tem bastante material de construção nas portas? É, não é? Olhem? Vamos lá. Olha que legal, você vê que tem um canteiro central aqui, que fica bem bonito, olha o Cristo. Tem o Cristo aqui, aqui tem um complexo de lazer maravilhoso, tem uma quadra, parquinho, academia ao ar livre, um belo de um bosque. E aqui é o velório municipal, que eu acho que é o cemitério mesmo. Ah, então é por isso esse bairro novo, talvez, será? Pode ser. Olha lá, o cemitério municipal da cidade, legal. Não, é porque tem um bosque ali bem bonito, olha. Aqui tem uma creche, eu creio que seja uma creche. Por conta das pinturas. O campo de futebol, a quadra ali do lado de basquete, o parquinho e a academia ao ar livre. E aqui o bosque que eu falei, que eu achei muito legal. Você vê que tem umas vaquinhas ali, ó, os bois. É. Olha só. Muito top. Pra lá também, bastante área verde. É, muito top. Tá. Será que eu vou ver alguma vaca aí, ou um boi, bem pertinho de mim? Ah, que legal. Nossa, o Cleiton vê de longe. Como que pode? Olha que barato. Uma quadra de areia. Volei, né? Volei, né? Volei de areia. Lá um basquete, quadra de society, de salão e basquete em cima. E aqui é um gramado society, né? Gramado sintético. Top. Muito bom mesmo. Do outro lado ainda parece que tem outra quadra. Será? É, meu, que cidadezinha que tá lá. Falei, olha lá. Ali, de skate. É, na verdade, ela é muito pequena. Aí tem a parte rural muito forte. E ela é muito completa, né? Muito. Muito completa. Tem bastante entretenimento aqui pros jovens. Pras crianças. Gostei. Olha aí, um bairrozinho novo, bem legal, né, mamãe? Bem estruturado. Bem estruturado, né? Gostei. Muito bom. Tem gente construindo em casa. Que legal o pessoal ali de chapéu. Aqui em Zacarias, eu quero agradecer muito o Hotel Gabirá, ali em Buritama, que tá dando um apoio enorme pra gente. Mas muito grande esse apoio. É por conta do Hotel Gabirá que nós estamos conseguindo conhecer aqui as cidades da região. Não só a cidade de Buritama, mas as cidades da região. A gente agradece do nosso coração mesmo. Quando vierem aqui pra região, lembrem-se, por favor, dessas pessoas que nos fizeram o bem, nos ajudaram. Para também dar um apoio a eles. É importante, né? A gente se ajudar uns aos outros. Estamos muito felizes com o apoio ali em Buritama. E encantados com a cidade de Zacarias e também a cidade de Buritama. E mais tarde vamos conhecer a cidade de Lourdes, que também estamos curiosos. Muito gostoso, né? Conhecer a cidade do nosso estado de São Paulo. Muito gostoso. Muita cidade bonita. Não é? Aqui tem os Correios. Aquele mercado que a gente viu, né? Da igreja. Aqui tem o centro de múltiplo uso. Aqui tem o centro de múltiplo uso. Aqui tem o centro de múltiplo uso. do Ministério do Belém. Melancia? É. Nossa! Vermelha. Que delícia! Parece que eu ia embora pra casa comprar uma. Que delícia! Nossa, agora melancia. Zacarias Esporte Clube. Viemos parar aqui na frente do Paço Municipal. Todo mundo com chapéu. Os homens aqui normalmente usam chapéu. A grande maioria deles. Centro de apoio ao trabalhador. Aqui tem a Assembleia de Deus. Igreja Pentecostal Assembleia de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui tem o cartório. Passando aqui novamente na frente da Escola Municipal, professor Walter Luiz Alves. Agora a gente vai ali pra prainha. Pelo que a gente conversou aqui com a moça, a Congregação Cristã fica indo para a prainha, né? A gente gosta de mostrar a Congregação Cristã, porque nós temos muitos seguidores da Congregação Cristã. Também temos vários aí da Igreja Católica, tanto praticantes quanto não. Temos aqueles seguidores maravilhosos que são como nós, que amam todas as religiões, todas, todas, todas. Mas a gente gosta de mostrar o que mais caracteriza a cidade em si, né? O que mais tem nas cidades. Então, assim, toda cidade, religiosamente, tem uma prefeitura, né, Cleiton? Tem uma igreja matriz, tem um terminal rodoviário. É o normal de uma cidade. Então, a gente mostra aí um pedacinho da cidade, compreendendo que esses pontos, eles são importantes. E a Congregação Cristã, ela acabou entrando nesses pontos importantes com a nossa vivência. Porque nós já conhecemos 446, acho que essa já é 447. É, essa é 447. Cidades aqui no estado de São Paulo. E o que a gente observa é que tem algumas das igrejas que elas são, elas têm maior números. Assim, nas cidades, são as que a gente sempre encontra, né? Sempre encontra. Então, a gente sempre encontra a Assembleia de Deus, sempre encontra a Cristã no Brasil. E de forma, assim, fácil. Bater o olho, você já vê uma igreja dessas. Sempre, o tempo todo. A igreja católica, a igreja matriz, normalmente, a gente vê sempre. E a gente tá aprendendo ainda. O que puderem colocar aí de comentários pra nos auxiliar e ajudar a crescer cada vez mais. Sabemos que tem outras igrejas aí que são muito fortes, como a Batista, a Presbiteriana. Eita, chegamos nela. Congregação Cristã no Brasil. Essa eu achei pequenininha, não é pequena? É, pequena e antiga, por quê? Porque ela é a primeira igreja, né? Da cidade. Será que ela é ainda no mesmo prédio, a primeira? Não, porque a construção é antiga, né? Olha só o formato. É, a construção, ela é antiga. Quem souber que mora aqui na cidade, põe pra gente nos comentários. Porque pela história, realmente, seria a primeira igreja da cidade. Seria a primeira igreja da cidade. Isso. Será que é o mesmo prédio, né? Se puderem colocar nos comentários pra gente. E ela é pequenina. E a construção bem antiga. Bem antiga. Legal. Muito show. Departamento de Assistência Social. Conselho Tutelar. E agora a gente vai em direção à Prainha Municipal aqui da cidade. Tem aqui uma fábrica. Olha lá. Uma metalúrgica, né? É, é. Parece que é ferro. Parece que é tudo. Ferro. Ferragem, né? Isso. É, pra almoçar. Eu amo os lacarias. Que bonito. Muito bonito. Me parece que são aquelas florzinhas que você assopra, sabe? Essa daqui é a prainha aqui de Zacarias. Tem os quiosques lá. O carro coloca aqui, né, Cleiton? É, coloca na sombra, que é do outro lado. Olha que legal. Ali tem os quiosques. Um lugar gostoso pra se refrescar aqui na cidade. Vou perguntar ali se tem que pagar pra entrar. Será que tem alguém pra atender, né? Hoje é quarta-feira. Parte da manhã. Onze e pouco agora. E não tem ninguém aqui pra atender. Acredito que seja gratuito. Ó, as crianças brincando ali na água. Tem o parquinho aqui. Que legal, né? Gostei demais aqui da cidade de Zacarias. Muito bonita, muito organizada. De novo aquele cartaz. Aqui Jesus reina. Sinalizada. 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 O busto também. Busto não. O monumento aqui também. Achei muito top. O monumento do fundador da cidade. Supermercado Oliveira. Esse foi o nosso passeio aqui pela cidade de Zacarias. Quem quiser colocar mais informações, pessoas que moram aqui na cidade, né? Moradores locais, se puderem colocar informações referente ali à prainha. Se finais de semana tem alguma taxa pra utilização, coloquem pra gente, por favor, porque não tinha ninguém lá pra gente tirar a dúvida. Ali tem a lotérica. Ali tem a lotérica. Rodoviária. Tieta é vivo. É isso aí. É isso aí. Nossa, o Tietê é limpo. Pesca. Sambrua a pele aqui novamente. Também é uma cidade pequena, gostosa. E que pra vir passar o final de semana, assistir o rodeio, vale a pena. Mesmo sendo longe, né? Da capital. Vale muito a pena. Ali o Campo de Bocha, não é? É, ali mesmo. Agora nós estamos saindo de Zacarias, indo para Lourdes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.